A editora surgiu em 1999, num período em que a sociedade brasileira e também internacional vivia uma grande crise de identidade. Nós disponibilizamos para os leitores livros na área da agroecologia, livros que discutem a relação da arte e a sociedade como parte da cultura da sociedade brasileira, sobre a questão agrária, sobre gênero. São mais de 500 títulos publicados, fruto deste trabalho coletivo, conjunto, solidário. Estamos lançando o Clube do Livro Expressão Popular. Todo mês chegaremos diretamente à sua casa. Disponibilizamos com o Clube do Livro três formas de adesão. Um livro, dois livros, dois livros e um apoio solidário. Uma contribuição mensal que permite os nossos trabalhos seguirem adiante de modo eficiente e solidário. E, ao mesmo tempo, o leitor ter acesso ao que de melhor conseguimos produzir, que nos ajuda a encontrar uma saída conjunta da sociedade brasileira, construindo sobre novos valores da solidariedade, da justiça social. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.